Legendas por TIAGO ANDERSON Vê se polícia, polícia passou pela gente Não vi ele entrar Tá ficando a sirene, vou frear a mesa Freie Cata as coisas aí, cata, 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 cata Olha aí galera Vamos, 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 vamos cair fora Olha só como esse daqui caiu, vai, todo torto Vixe Tomou bala na cabeça, nos ovos Na bunda Olha aquele ali, mano Olha só 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 Vai, caiu, vai, caiu, vai Pega mais não, pai Caiu? 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 Vai, caiu, caiu, caiu Vai, caiu, caiu, caiu Mandei Renato, mandei, 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 ele não parou não, hein? Atira nele, atira, atira, atira nele, atira nele, atira nele, tá atindo em mim. Vai, vai, atira nele. Cadê ele? Tá no caminhão? Tá retornando, retornando. Vai, atira, atira nele, atira nele. Vai, atira, atira nele. Vai, atira, atira nele. Vai, atira, atira nele. Se inscreva. 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 Já foi. Se inscreva. 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 Se inscreva.